Hoje o vídeo é sobre perfis de LED. Essa variedade de opções, modelos, formatos, medidas. Temos vários fornecedores e muita coisa legal pra mostrar pra vocês. Vou falar um pouquinho mais deles. Esse é o perfil da usina, um parceiro forte nosso. A gente fala a medida em milímetros, 32 por 32, com acrílico em cima, pra dar um acabamento. É um perfil um pouco mais largo, que a gente usa pra projetos que a gente quer um acabamento um pouco mais robusto. Nós temos também o perfil com borda. Aqui a gente tirou um pedaço do molde pra mostrar pra vocês. Aqui nessa parte a fita fica alojada e você vê no teto só... Essa parte de fora aqui, que é o acrílico com a borda. O que dá acabamento no gesso é essa borda aqui. E o acrílico que esconde a fita. Ele fica assim acerto. Esses são os famosos perfis no frame. Que são os perfis sem borda. No gesso você só vê o rasgo, o acabamento dele é feito com o próprio gesso. E lá dentro do gesso tá essa peça toda aqui. E aí temos a opção desse perfil no frame, simples, pra uma fita só, que a fita fica aqui, ó. Ou duplo, que a gente pode colocar a fita dos dois lados. Eu vou assim dele, pra vocês verem. O simples. Com a fita que fica alojada aqui dentro, ó. Tá dentro do gesso. Tá essa peça toda. E o perfil duplo. Que é essa peça toda aqui. Tá tudo lá dentro do gesso. Você só tá vendo esse rasgo lá. O acabamento é com o próprio gesso. Aí ele acerto, que legal. Essas peças, as pessoas costumam me perguntar muito. Como é que coloca isso no gesso, viu? Como é que fica esse acabamento? Essa parte do perfil, ó. Esse chanfro aqui, é pro gesso fixar. Pro gesso ficar grudadinho aqui. Então ele vem com essa margem aqui. Aqui fica o apoio da placa. Aqui o apoio da placa. O acabamento aqui. E aqui esse chanfro é pra ele ser todo coberto com gesso. E aí no final, você vai ver só o rasgo no teto com o gesso dando esse acabamento.